Eu vou deixar o vídeo pra vocês, então, eu vou de bem rápido aqui. Então, eu vou de bem rápido. Eu vou de hoje pra assistir e dela aqui. Eu vou de fazer o vídeo. Fire of Fire, estou antes de assistir o vídeo antes de tudo isso. Eu vou de fazer o vídeo em Google, e eu vou de botar aqui. Eu vou de botar aqui, e eu vou de botar aqui. Eu vou de dar alguma coisa aqui, que eu vou de fazer o vídeo. Na questão da primeira vez, eu falo com a função, mas foi isso, então a gente pode colar. Ah, eu tava tomando, pessoal, pra ela, eu tô falando dele, eu vou junto com a conexão, se eu deveria apenas não criar essa massa, se eu deixar, eu perco, vai. E ela, quando a gente não criar, a gente vai ver, pra se pôr, 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 pra se pôr. E se pôr, pra se pôr, pra se pôr, pra se pôr. Se pôr, pra se pôr, pra se pôr, pra se pôr. Essa é a vida, então. A gente vai americanizar em planeta 7 final e possa matar uma boa nova por 2. Ah, eu não me que, é, eu tive que Peak, 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 Peak. E a minha imóvel, pra se pôr, pro gênero. E a minha imóvel, pra se pôr, pra se pôr, pra se pôr. E aí E aí E aí mas não vou repetir no contexto com essa habilidade, tal e a partir de uma frente a gente vai poder ajudar a força em seu corpo ah, então é o pessoal, dá para todas as minhas nas minhas sentações né? o pessoal lá na frente é o que eu disse? ah pareci o que virou meuamente o que era em fã é o personagem o que era assim de frente e flesch o pessoal da nova esposa do episódio que eraatu Eu tô aqui, só o próximo vídeo que eu faço um monte de vocês, mais. Deixa eu lá desligar de vocês e tchau.